Editável! Ah, valeu, valeu! Agora valeu! Ah, o Grosso do Sul! O Vão de Fim Paraná! E a 31 a mais aí! Respeito o Zé 1 no chapéu! Oh, meu Deus, fiquei tão triste Infeliz, fatalidade Ao saber que ainda existe Tanta desumanidade O trajado de nome honrado Simplesmente por dinheiro Deixando todo o Estado Em profundo desespero O Brasil todo sentiu O Brasil todo sentiu O Brasil todo sentiu O Brasil todo sentiu O campo grande está de luto Pelo filho que perdeu Pela alma conhecente Passo a Deus a minha prece Deus que é todo impotente E dá o céu a quem merece Entre lágrimas que choro Passo a minha oração Pelos quais a Deus imploro Muita paz e proteção O Brasil todo sentiu O Brasil todo sentiu O campo grande está de luto Pelo filho que perdeu O Brasil todo sentiu O campo grande está de luto Pelo filho que perdeu Ele tá doido? Ah, rapaz!